Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu, quem manda aqui é a galera do chapéu Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu, quem manda aqui é a galera do chapéu A galera do chapéu é animada, a mulherada tá quicando e a plegozada Não entende nada quando vê a gente, acelerando a caminhonete e está na merda De segunda a segunda até gelada, a carne já tá no fogo estralando O dinheiro não é tudo nessa vida, tudo isso é churrasco que eu tô gostando Faz barulho aí, isso é churrasco! Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu, quem manda aqui é a galera do chapéu Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto eu quero ouvir